Então é, rapaziada, depois de uma longa jornada aí, cheguei aqui no Emérito, em cachoeirinho aqui, pra descarregar. Será que foi o Barbadinho de achar? É pertinho do Landa, do Betinho, o Landa é pra lá. O Landa é pra lá, tem uma rotatória lá, deixa pra lá, o cara pega a esquerda, Barbadinho. Ai, tem lavado as rodas lá no Landa lá, e aí pegou só uma poeira, aí passei um paninho nessa aqui, ó, poeira, aí deu uma mudada, vou passar um paninho nas outras, e esperar aí chamar, esperar aí chamar o meu caroneiro, o meu caroneiro tá morto. Caiu ali, caiu, 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 caiu. Morreu dentro da cabine, tá mortinho, mortinho. Só esperar aí chamar pra descarregar e já era. Passar um paninho nas outras rodas aqui, olha, não dá mais diferença ainda. Peguei só uma garoinha, ó, só o último olhado, hein. Só pra pegar uma poeirinha na roda. Passar o paninho e já era. Passar o paninho. 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 Não importou nada, você mistura, o copo que é demais. O polimento das rodas não ficar. Bem noiado que as rodas, enquanto não ficar mal, pode carregar. Vai ser rapidão o bagulho, o geninho está dentro do caminhão morto. Mortinho, mortinho, mortinho. Vou lembrar ainda. Vamos deixar o marco. Se o tempo está para a chuva, eu não sei nem por que eu coloquei as rodas. Vou passar pretinho aí e vou deixar assim. Está para a chuva. Descarregado, eu quero me largar para sentar para lá. Vou ir lá e botar a padeira ali. Não dormir nada de domingo para segunda. Para ontem, não sabe? E nem de ontem para hoje. Só a noitinho claro e lá para a mão. O carro está vazio ali. Não chovei aí. Agora eu não sei se eu passo pretinho ou não. Estou com medo de passar pretinho e perder o pretinho. Aí o problema do cara não passa e não pega a chuva. E se passa, pega. É uma coisa de louco. Acho que vou dar uma paradinha aqui. Vou passar um pretinho bem rapidinho. Vou olhar para o Santo Antônio e depois para Aranguara. Tudo certo, né? Olha os caras descarregaram rápido para caralho. Cheguei lá e costei seis horas. E sete e meia, oito horas. Não era oito horas, estava vazio, né? Você está doido? Olha o chinelo branco, olha. Está todo amarelo o chinelo branco. Só um pretinho aqui. Vamos botar para desfilar. Chuvarado não é uma coisa. Não parou mais de chover nem ali. Estava tão empolgado de manhã cedo. Cheguei por ali as rodas e tudo. E agora olha. Ai, ai, ai. Não fiz coisa não. Tem um se botando aí em busca do carregamento. Mas era para estar lá já. Olha, me enrolei demais ali no Santo Antônio ali. Ficou ali para... Liguei para a Lidiane avisando que ia passar ali. Se ela quisesse ir comigo era para ela se organizar. Cheguei lá. A bicha estava dormindo ainda. A bicha estava embalado. É... Estava embalado. Estava aí tomar banho e secar cabelo. Fazer chapinha aí. Fiquei uma meia hora em lá. Tirei um boadinho ainda. E me botei. Carregar o carro lá de tarde. Primeira hora. Não era para ser a primeira hora. Chegar umas duas horas da tarde lá. E ela está embalado. A carregar a Idale. São Paulo. Pegar uma madeirinha lá. Na frente do... Do Lavação lá do... Do Caveirá, Lava Truque. Do Thiago. E arrumou a carguinha. Vamos lá carregar. Chegando em Osório. Ah... Que louco. Beleza então pelo lado. Começando a carregar minhas aqui. Já tenho para não carregar uma carradinha de madeira. Que louco. Ai... Vamos passar raiva de novo com madeira aí. É... Isso vai da bola. Está bem traseirinho. Tudo de vez. Carregado. Eles carregados. Eles carregados. Vai passar todo o mião. Nossa... Que madeira verde ainda. Pedra pra caralho. O venidinho vai se acrocar. Minha linda branca no banhado. Ele não dá certo. Precisa de um dia, né? No momento. No momento. Seu cara que manda ter uma pelota espelhada nessa máquina. No momento. Mas, o cara tem que mandar uma pelota espelhada. R$%! Eu tenho que mandar uma pelota espelhada nessa máquina. O que é isso? O caminhão está carregado Até parece aquelas cargas lá Que eu carregava lá no braço do norte Chegava a três de altura Fora, fora Só que aqui também está pesado Deu bem baixinho Ganhando Eu vou abrir um chinelo branco Vou lá para a real Para mexer nos pneus da delanteira Agora eu já vou amarrar Vou botar o forrinho Fazer uma maçãzinha e coisarada Para a supica das galáxias Vou botar para desfilar na chuva de noite A chuva é certa, eu disse Panelaço De volta, panelaço Por favor Camarinhamento Está ok Meu Deus A rapaziada Está carregado Eu amarrei Estou aqui Eu me envio Já fui lá buscar minhas roupas Estou com a mulher Já lavar um pouco Elei trocando Elei trocando Elei trocando Elei Tudo certo Eu vou botar para a acelera É nóis O bicho Está avaliado Para o longo da viagem Eu vou botar para a viagem O bicho Já deixe seu like Compartilhe Tudo bom